Você fala por aí que não me ama, você jura que já não senti mais nada. Mas a noite é pesadela em sua cama, solidão na madrugada. Telefone na parede desligado e o meu nome em sua agenda rabiscado. São sintomas de paixão mal resolvida e de amor mal acabado. Você deita mas o sono se levanta, faz de tudo pra dormir não adianta. Tá morrendo de saudade por orgulho, não vem me procurar. Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra. Quando se esquece e rasga, não se rabisca a agenda. Quem esqueceu não chora, enrola pela cama. Se ainda perde o sono, é que ainda me ama. Você fala por aí que não me ama, você jura que já não senti mais nada. Mas a noite é pesadela em sua cama, solidão na madrugada. Telefone na parede desligado e o meu nome em sua agenda rabiscado. São sintomas de paixão mal resolvida e de amor mal acabado. Você deita mas o sono se levanta, faz de tudo pra dormir não adianta. Tá morrendo de saudade por orgulho, não vem me procurar. Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra. Quando se esquece e rasga, não se rabisca a agenda. Quem esqueceu não chora, enrola pela cama. Se ainda perde o sono, é que ainda me ama. Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra. Quando se esquece e rasga, não se rabisca a agenda. Quem esqueceu não chora, quem esqueceu não chora, enrola pela cama. Se ainda perde o sono, é que ainda me ama. Quem esqueceu não chora, quem esqueceu não chora, enrola pela cama. Obrigado!